Só fica lá direto, velho Sério, mano? Sim, mano, ele é muito burro, velho Mas, mas, obedece amigo, velho Eu sou, eu sou melhor, mano Aquele cara me ajuda só, mais ou menos Você quer fugir daqui? Sim Então faz tudo que eu te mandei Ok, obrigado, tchau Tchau Ok, mano, de acordo pelo mapa Eu tô chegando perto Agora só é direto, mano Espero que você não me veja, né, velho Ai, mano, espero, mano Tchau, espero Caramba, velho Caramba, velho Será que foi aquele Como é que mesmo aquele morango Aquele morango, velho Caramba Meu Deus, mano Tava com um gosto também Meio estranho, velho Aquele Aquele coisa Caramba, velho Caramba, velho Eu acho que agora só é direto, né, mano Vamos lá Vamos lá, velho Caramba, velho Ai, 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 ai Caramba, velho Tá doendo muito Ai, filha cá Você vai morrer Ah, socorro Caramba, velho Essa foi por pouco, mano Mano Quase que o cara me mata Mano Que susto, velho Mano Que susto Vou correr, velho Vou correr, mano Vou correr, velho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ai, velho Ufa Consegui, mano Ai, velho Caramba, mano Mas a minha missão não é isso, né, velho Vou ter que conseguir, mano Mas aquele policial não deixa Olá Ai, tá doendo muito, mano Ai Ai Ai, mano Caramba, velho Tá doendo Que sol, mano Caramba, polícia Desconde Desconde, velho Ele passou reto, mano Caramba, mano Passa um carro de polícia Me ajuda, velho Vamos comer um pouco aqui Tô com o sol Tô com o sol Ai, caramba, velho Ele não me viu Calma Caramba Ele tá ali, velho Ele não me viu, mano Vamos, vamos Coi, 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 coi Caramba, velho Ai, coi, coi, coi O McDonald's, velho O McDonald's, mano Vamos lá, velho Vamos ver o que tem, né, mano Pera, acho que eu vou rumbar, mano Ai, velho Consegui, mano Aqui, vamos ver o que tem esse baú Comida Eu pensei que tinha comida O girafo que tinha, mano Porque, velho Um dia quando O meu amigo disse que Quando ele foi preso Tem a comida aqui, mano Engraçado, né Ok, mano Vamos lá, velho Vamos lá, velho Caramba, velho Eu tô com muito medo Não sei o que aconteceu de mim, velho É mal Mano, mano Se tiver algum cara lá, velho Ele já ia ter roubado tudo, mano Ei, cara Vem cá, vem cá Caramba, velho Tem muito cara me chamando, mano Por que, velho? Eu sou famoso Oi, oi Cara Vem aqui pra te ajudar, mano Por quê? Você tem um mapa? Não, não, não Eu tenho, eu tenho Aqui Cara Vê no mapa que você vê Um tal de Ah, velho Cala a boca, mano Cala a boca Mas é sério Cala a boca, velho Caramba Que raiva, velho Olha, velho Esse cara, mano Vamos lá, né, mano Ai, velho Esse cara vai pegar, mano Vou ter que ser muito rápido Não tem nada, mano Aqui, velho Com certeza Ai Ai Vamos, velho Vou ter que conseguir pegar Aqueles, mano Vamos ver, né, velho Caramba, velho Meu Deus Peraí, mano Acho que é o alcanço, velho Daqui Ai Não, velho Caramba, velho Mas que joia, mano Eu tô rico, mano Mano, eu tô muito rico, velho Tinha joias Joias, mano Mano Ei, velho O que, mano Você de novo, velho E aí, velho Abre o mapa, mano Não, é sério, mano É sério, velho Eu quero te ajudar só, mano Eu sei que você é novato por aqui Vai Tá bom, o que, mano Não tem um tal de mansão É aí, velho Sim Lá também tem joias Isso mesmo Lá tem joias E aí Nossa, velho O problema é que você não tem areia Claro, eu tenho E aí, mano